A usina termoelétrica Presidente Médici fazes A e B integra a carteira de empreendimento explorado pela CGTE, empresa do Grupo Eletrobras, em conformidade com o que reza o contrato de concessão número 067 de 2000 em 13 de setembro de 2000. A fase A, unidades 1 e 2, iniciou sua operação em 1972 e a fase B, unidades 3 e 4, em 1988. O combustível de ambos é o carvão pulverizado, porém, tecnologicamente, as fases possuem concepções diferentes. A fase A utiliza torre de refleração úmida e a caldeira emprega balão de vapor, enquanto que a fase B utiliza torre seca e caldeira do tipo 11 trautos. A usina possui 4 unidades geradoras, sendo duas correspondentes à fase A, de 82,5 MVA e fator de potência 08, totalizando 126 MVA de potência, e as duas correspondentes à fase B, de 188 MVA, cada com fator de potência 085, totalizando 320 MVA de potência. Isso, todas as duas juntas, dá 446 MVA de capacidade instalada. Desde 2008, a Suprema Internacional de Fiscalização de Serviço de Geração realizou diversas diligências de fiscalização, constatando problemas frequentes no desempenho da usina, desde paradas prolongadas para manutenção, restrições operativas e disponibilidade permanentes. E, por meio do despacho nº 4.094, de 29 de novembro de 2013, e o de 2624, de julho de 2014, a SFG suspendeu a operação comercial das máquinas 1 e 2, respectivamente, em função dessas máquinas estarem fora de operação desde julho de 2011 e agosto de 2013, respectivamente, e sem a previsão de retorno. Por meio da nota técnica 79-2014, a SFG solicitou à diretoria da ANEL autorização para início do processo de caducidade das referidas concessões, mediante lavratura do termo de intimação. E, em 1º de dezembro de 2014, o processo foi a mim distribuído ao relatório Procuradoria. Trata-se aqui de uma análise de pedido de autorização para instalação do processo de declaração de caducidade. Tem fundamento no artigo 13 da Resolução 63, combinado com o artigo 2º, inciso 8º também da 63, e o artigo 35 da Lei 8.987, entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Como questão inicial, considero importante salientar que a SFG pediu autorização à diretoria para lavar o respectivo termo de intimação, porque a delegação dada pela Portaria 951, de 16 de junho de 2008, abrange somente empreendimentos autorizados, o que não é o caso da usina em tela. Conforme estabelecido no parágrafo 1 do artigo 2º da Resolução 63, compete ao poder concedente, por proposta da ANEL, a aplicação de pena de caducidade na concessão. No seu artigo 27 do mesmo dispositivo normativo, dispõe que o superintendente responsável, mediante ação específica de fiscalização, proporá a diretoria da ANEL que seja cientificado o agente acerca dessa circunstância mediante o termo de intimação. Conforme destacado, a fase A da UTR, presidente Médici, iniciou sua operação em 1972, sendo que a vida útil dos equipamentos chegou ao seu esgotamento, impedindo que a usina opere com regularidade, continuidade, eficiência e barra segurança e atualidade, conforme preconiza a Lei 8.987, o que levou à suspensão da operação comercial das unidades geradoras 1 e 2. Em janeiro de 2008, ocorreu a ruptura de uma palheta da turbina 1, acidente que retirou de operação a unidade 1 durante todo o ano de 2008, retornando à operação somente em 2009, e posteriormente, em julho de 2011, houve uma ruptura do anel de consolidação do rotor, do gerador 1, com danos no rotor e o estator que deixou a unidade fora da operação até a presente data. Com relação à unidade geradora 2, a quebra de palhetas da turbina retirou a unidade geradora de operação a partir de agosto de 2013, como agravante em função de restrições ambientais impostas pelo IBAMA e no sentido de reduzir as emissões de enxofre e a necessidade de recuperação da torre de acharação da fase A, destruída no incêndio que ocorreu em 20 de outubro de 2014. A SFG argumentou que os montantes de recursos a serem gastos para modernizar, atender à legislação ambiental e realizar as manutenções necessárias para a usina operar com regularidade e confiabilidade, se mostra financeiramente inviável. Assim sendo, conclui-se pela perda das condições técnicas e operacionais das condições de operação comercial, o que gerou inicialmente a suspensão da operação comercial da usina, fato este ainda não revertido, tornando o empreendimento passivo de decretação da caducidade da concessão. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.006100, de 2014, de 49, voto no sentido de autorizar a superintendência de fiscalização do serviço de geração a dar início ao processo e caducidade da concessão da fase A da usina termoelétrica de Presidente Mendes, de titularidade da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica CGTE, mediante a lavratura do respectivo termo de intimação, é o voto e é em discussão. Em votação. Não, antes eu queria fazer uma colocação. Pô, desculpa. No momento desse que nós estamos hoje, né, de baixa e da duricidade, precisando de energia, nós partimos do processo de caducidade, uma usina de 440 mega, é complicado, né. Não estou questionando o problema técnico, eu estou falando pelo fato em si só. é uma usina, lógico, 43 anos de vida útil aí, com toda a rede básica associada a ela, todo esse custo que está lá, né, nós deixarmos de gerar energia. Eu não sei se o pessoal da CGTL estão com pretensão de fazer uma nova usina no lugar, mas eu acho que seria um caminho, né. Essa, de fato, a gente entende pelas razões aí bem expostas do que aconteceu ao longo desse tempo aí, as quebras de palheta e incêndio, mas, na verdade, é quase só um desabafo, uma preocupação que nós estamos precisando de usinas para manter o nosso sistema funcionando e a gente ter que concordar com o início de um processo de caducidade é bastante ruim, né. É bem isso. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em autorizar a superintendência de fiscalização a dar início ao processo de caducidade da concessão da fase A da usina termoelétrica do presidente Mendes de titularidade da CGTL mediante a lavratura do respectivo termo de intimação. Próximo item.